Ela é minha menina E eu sou o menino dela Ela é o meu amor E eu sou o amor todinho dela Na lua prateada se escondeu E o sol dourado apareceu Amanheceu um lindo dia Cheirando alegria Pois eu sonhei e acordei pensando nela Pois ela é minha menina E eu sou o menino dela Ela é o meu amor E eu sou o amor todinho dela A roseira já deu rosa E a rosa que eu ganhei foi ela Põe o meu coração Na frente da razão E vou dizer pra todo mundo como gosto dela Pois ela é minha menina Pois ela é minha menina E eu sou o menino dela E ela é o meu amor E eu sou o amor todinho dela E eu sou o amor E eu sou o amor E eu sou o amor A lua da viaga se escondeu E o sol dourado apareceu Amanheceu um lindo dia Cheirando alegria Pois eu sonhei e acordei pensando nela Pois ela é minha menina E eu sou o menino dela Amanheceu um lindo dia E eu sou o menino dela